O Amor de Pai O Amor de Mãe é pra sempre Não é amor passageiro Não se encontra na esquina Nem se compra com dinheiro O Amor de Mãe é perfeito Não é amor de vai e vem Biológica adotiva Ela só quer ver você bem Um amor que não tem preço Só sabe esse amor quem tem Mãe, joia rara, preciosa Minha fonte de água viva Mãe, passa o tempo que passar Jamais será esquecida Por tudo que me ensinou Pelo seu sincero amor Te agradeço Mãe querida Mãe, me desculpe pelos erros Pelas noites mal dormidas Mãe, foi Deus que te escolheu Pra cuidar da minha vida Mãe, é tão especial Que Deus não fez nada igual Obrigado Mãe querida Amor de Mãe é perfeito Não é amor de vai e vem Não é amor de vai e vem Biológica adotiva Ela só quer ver você bem Um amor que não tem preço Só sabe esse amor quem tem Mãe, joia rara, preciosa Minha fonte de água viva Mãe, passa o tempo que passar Jamais será esquecida Mãe, por tudo que me ensinou Pelo seu sincero amor Te agradeço Mãe querida Mãe, me desculpe pelos erros Pelas noites mal dormidas Mãe, foi Deus que te escolheu Pra cuidar da minha vida Mãe, é tão especial Que Deus não fez nada igual Obrigado Mãe querida Mãe, é tão especial Legenda Adriana Zanotto